O que é acervo técnico e qual a sua importância para o CREA-RJ? A coordenação de acervo técnico é uma área fina aqui do CREA. Nós trabalhamos com a análise das ARTs, do acervo técnico dos profissionais, com a emissão de certidão de acervo técnico, com averbação de atestado ou sem averbação de atestado. O acervo técnico, na verdade, é o conjunto de todas as ARTs que o profissional registrou ao longo da sua vida e que caracteriza o seu portfólio, toda a sua vida profissional registrada aqui no CREA. Esses documentos são documentos imprescindíveis para a participação de empresas e profissionais em licitações de órgãos públicos. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais.